Tome sua presa! Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Deu apaixonada E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh sofrência 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 Cisnando Batista Cisnando Batista Ele é do coração trancado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez É eu apaixonado E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh sofrência Oh sofrência Oh sofrência É eu apaixonado E o coração dela trancado Não tá nem aí Oh sofrência Oh sofrência Oh sofrência Tome sofrência Tome sofrência Tome sofrência Moça 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 o que você faz Pra ficar assim Moça eu juro nunca vi Tanta beleza Tanta beleza Eu sou um caipira Moça Com certeza Você nunca ouviu Falar de mim Moça é a primeira vez Que estou apaixonado Moça me aceite Como seu namorado Caipira também Tem direito de amar Moça Moça lá no meu ranchinho Dá pra você e eu Tem uma viola velha Que meu pai me deu Eu canto uma canção Pra você ouvir Moça Moça eu não tenho nada Mas vou conquistar Com a minha viola eu vou te contar Que um dia o mundo inteiro vai falar de mim Moça isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça se você quiser o amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça se você quiser o amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Cisnando Batista Moça Moça o que você faz Pra ficar assim Moça eu juro Eu nunca vi Tanta beleza Eu sou um caipira moça Com certeza Você nunca ouviu Falar de mim Moça é a primeira vez Que estou apaixonado Moça me aceite Como seu namorado Caipira também Tem direito de amar Moça lá no meu ranchinho Dá pra você e eu É uma viola velha que meu pai me deu Eu canto uma canção pra você ouvir Moça eu não tenho nada Mas vou conquistar Com a minha viola eu vou te contar Que um dia o mundo inteiro vai falar de mim Moça isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça se você quiser o amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça se você quiser o amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça Tome sua frente Cisnando Batista Locutor Me dá um espaço aí na rádio Vou me declarar Pra ela Deixa eu falar Deixa eu falar pra ela Que eu amanheci O dia que não vá Que a minha mãe em casa Espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar Me põe no ar Que a solidão Está machucando meu coração E tem que ser agora Deslocutor meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Deixa eu falar 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 Que eu amanheci O dia que não vá Que a minha mãe em casa Espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar Que a solidão Está machucando meu coração E tem que ser agora Louco Estou meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Louco 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 Me dá um espaço aí na rádio Vou me declarar Pra ela voltar Pra ela Deixa eu falar Deixa o mundo inteiro ouvir Não vou me importar Deixa eu falar Que sem ela Que sem ela é difícil respirar Louco Louco Me dá um espaço aí na rádio Deixa eu me declarar Pra ela Deixa eu falar Pra ela Que eu amanheci O dia que num bar Que a minha mãe em casa Espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar Me põe no ar Que a solidão Está machucando Meu coração E tem que ser agora Louco Tô meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Deixa eu falar Deixa eu falar Pra ela Que eu amanheci O dia que num bar Que a minha mãe em casa Espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar Que a solidão Está machucando Meu coração E tem que ser agora Louco Tô meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Música 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 Ela vale mais que ouro e prata O amor de mãe não tem medida É bem mais que o infinito Música Ela se preocupa com você E no meio da noite Acorda pra te ver Ela enfrenta a guerra Pra te defender E faz uma oração Pedindo o Criador Pra salvar você Música Ela é tua porta de saída Ela é a razão Do teu viver O amor de mãe É joia rara É doença que não sara Vim aqui pra te dizer O amor de mãe é assim Não acaba não tem fim É mais que o infinito O amor de mãe é joia rara É doença que não sara Vim aqui pra te dizer O amor de mãe é assim Não acaba não tem fim É mais que o infinito O amor de mãe é joia rara É doença que não sara Vim aqui pra te dizer Música Ela vale mais que ouro e prata O amor de mãe é joia rara O amor de mãe não tem medida É bem mais que o infinito Música Ela se preocupa com você E no meio da noite Acorda pra te ver Ela enfrenta a guerra Pra te defender E faz uma oração Pedindo o Criador Pra salvar você Música Ela é tua porta de saída Ela é a razão do teu viver O amor de mãe é joia rara É doença que não sara Vim aqui pra te dizer O amor de mãe é assim Não acaba não tem fim É mais que o infinito O amor de mãe é joia rara É doença que não sara Vim aqui pra te dizer O amor de mãe é assim Não acaba não tem fim É mais que o infinito O amor de mãe é joia rara É doença que não sara Vim aqui pra te dizer Tome sua frente Tome sua frente Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama Pra você deitar Levantar bem antes E você acordar Eu pego flores pra te dar Se você quiser eu posso Ser o teu anjo protetor Posso fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes eu te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair E não demoro E não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer E eu amo você Cisnando Batista Anzinhocides.com.br Anzinhocides.com.br Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama Pra você deitar Levantar bem antes E você acordar Eu pego flores pra te dar Se você quiser eu posso Ser o teu anjo protetor Posso fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes eu te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair E não demoro Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer E eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Tome só Diz pra sua amiga como estou Fala que sem ela eu já estou No fim Diga que eu amanheci no bar Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Fala que eu choro escondido Na sofrência sem ela saber Conta tudo para sua amiga O que eu não tive chance pra dizer Fala pra ela Fala que o meu coração Ela pode vir buscar E aqui no meu peito Do jeito que ele está Não serve mais pra mim Fala pra ela Que o meu coração Ela pode vir buscar E aqui no meu peito Do jeito que ele está Não serve mais pra mim Cisnando Batista Diz pra sua amiga como estou Fala que sem ela eu já estou No fim Diga que eu amanheci no bar Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Fala que eu choro escondido Na sofrência sem ela saber Conta tudo para sua amiga O que eu não tive chance pra dizer Fala pra ela Que o meu coração Ela pode vir buscar E aqui no meu peito Do jeito que ele está Não serve mais pra mim Fala pra ela Que o meu coração Ela pode vir buscar E aqui no meu peito Do jeito que ele está Não serve mais pra mim Música Música Tome sua frente Cisnando Batista É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos não vai ser dividido Tudo bem Ela me pediu o tempo Quem sonhou pra dizer não Eu não sou dono de ninguém O nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou chorar E talvez até no soro eu posso ficar Mas que tenha um final feliz Então vá Então vá O violão e o nosso cachorro Você pode levar Se bem que o que ficar aqui Não adianta nada Sem você Sem você Sem você É um assunto decidido Ela diz que vai embora E diz que o que construímos não vai ser dividido Tudo bem Tudo bem Ela me pediu o tempo Quem sonhou Quem sonhou pra dizer não Eu não sou dono de ninguém O nosso sonho ficou pra trás Eu vou beber Eu vou beber Então vá E talvez até no soro E talvez até no soro eu posso ficar E talvez até no soro eu posso ficar Sem você Se bem que o que ficar aqui Não adianta nada Não adianta nada Sem você 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 Eu não sou Cisnando Batista Sou mais um apaixonado Que estou por aí Sou mais um que estou na sofrência Bebendo de bar em bar Esperando ela voltar Tá bem longe daqui Tá morando em Madrid E amanhã vou beber outra vez Olha o mal que esse amor me fez Alô, é de Madrid Passa pra ela aí E eu quero falar Quero dizer que eu estou bebendo Que eu estou sofrendo De bar em bar Alô, é de Madrid Passa pra ela aí E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Que eu estou bebendo De bar em bar E o nosso contato é para shows 77-988-36-6171 Sou mais um apaixonado Que estou por aí Sou mais um que estou na sofrência Bebendo de bar em bar Bebendo de bar em bar Esperando ela voltar Tá bem longe daqui Tá morando em Madrid E amanhã vou beber outra vez Olha o mal que esse amor me fez Alô, é de Madrid Alô, é de Madrid Passa pra ela aí E eu quero falar Quero dizer que eu estou bebendo Que eu estou sofrendo De bar em bar Alô, é de Madrid Passa pra ela aí E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Que eu estou bebendo De bar em bar Que eu estou bebendo E o nosso contato é para shows 77-988-36-6171 Desisto, me entrego Sou bandido e não nego Matador de corações Tô cansado de fugir Mãos pro alto, estou aqui É o fim das opções Fui cruel, fui bandoleiro Fui xerife, fui pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grade Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Quantos amores se sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas crades da tua prisão Tens autoridades Faz me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor, mulher Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas crades da tua prisão Tens autoridades Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor, mulher Cisnando Batista Desisto, me entrego Sou bandido e não nego Matador de corações Tô cansado de fugir Mãos pro alto, estou aqui É o fim das opções Fui cruel, fui bandoleiro Fui xerife, fui pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grade Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei De amor eu só brinquei Só um promessas esquecidas Quantos amores se sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas crades da tua prisão Tens autoridades Mas me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor, mulher Hoje estou aqui Pode agemar Pode me jogar Nas grades da tua prisão Tens autoridades Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor, mulher Tome sua presa Cisdão do Batista Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os caos que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muito coloridos Muito coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa Não vejo você Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Paro em frente ao cinema Que lindo cartaz Em exibição Os casais e namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho Querendo entender Por que que o negro destino Me roubou você Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam Sentado eu estava Num canto a chorar Amorei uma garota Que sinto vergonha Até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Cispaço me ouvindo agora Vem até aqui Tome sua frente É Cispaço me ouvindo agora Criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com os meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca Um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto a criança brinca Um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Cisnando Batista Ah, se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com os meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca Um homem chora Porque o seu amor foi embora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto a criança brinca Um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão E aí E aí Se inscreva no canal. E o nosso contato para shows é 777-8836-6171. Amor, eu quero voltar. Peço pra me perdoar. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Sei que estava errado. Saí com a mala do lado. E agora eu estou. E agora eu estou. Chorando, implorando, te pedindo pra voltar. Pedindo pra você me perdoar. O homem quando ama, sofre e chora sem parar. Quem disse que não chora é mentira. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. Cisnando Batista. Amor, eu quero voltar. Peço pra me perdoar. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Sei que estava errado. Saí com a mala do lado. E agora eu estou. E agora eu estou. Chorando, implorando, te pedindo pra voltar. Pedindo pra você me perdoar. O homem quando ama, sofre e chora sem parar. Quem disse que não chora é mentira. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. Cisnando Batista Amigo, eu bebi demais. Estou aqui caído, jogando no chão. Não me pergunte por quê. Eu não sei responder. Amiga, chave eu perdi. Mas quebrem a porta e pode entrar. E ligue lá na rádio pra mandar. Um recado meu. Amiga, fale pra o locutor. Que eu estou morrendo de amor. Por alguém que eu perdi. E não me encontrou. Amiga, pede pra o locutor. Falar aí na rádio. Falar aí na rádio anunciar. Falar aí na rádio anunciar. Falar aí na rádio. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL